eu tô entendendo não é o quê é não é porque ele não tem força não ainda é quando ele acostumar é que ele aprende que ele faz direitinho vem lá lá chega louquinha chega para eu filmar chega maria olha lá tá ali olha olha isso aí a pedala da outra volta 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 não vai brincar, vai andar de bicicleta vem, vem pedalar, chega, pedalar, vem, vem, vai lá lá vem pedalar, chega, para eu filmar, vem cá olha, chega Maria, eu estou filmando, chega vai, vai lá, vai, pedala senão o Luquinha vai pegar, vai para frente, vai vai Maria, vai Maria, vai Maria, um pouquinho, vai vai, vai, um pé e outro, vai, sem igual vai, 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 vai até aprender é assim mesmo, vai rapaz, para aprender chega lá chega lá vem cá lá, chega, vai muito bem, parabéns parabéns muito bem, parabéns é é pode Você tá com a patinha aqui agora? Pode! Você tá com a patinha aqui agora? Terminou que é a patinha inteira Fui, fui! Eu lutei e comprei outro Aí eu lutei lá Eu vou postar uma linha de chegada Oi? Mãe, vamos lutar daqui Chega lá Bota aí, mãe tem uma caixa aí, é só botar pra... Ei, ei, ei É só botar pra...